Aí, já para o Brasil, glória e vitória, estamos livres de catástrofe, não sei em Xenque, em cidade, mas coisas assim, como agora, como cento e tantos milhões de pessoas desabrigaram. São Jorge, Falogun, a lei das águas, está vendo? Sempre só desgraça na revolta natureza. O ano da justiça, que é Xangô, contratos e mais contratos, vai ser um ano muito bom para Pernambuco, em termos de trabalho, de saúde, construção, vai ser muito bom. É o ano que está, está vendo? Então, ao redor, vamos ver quem fala, até as cartas falam o que o uso fala, só batem na técnica, então, por isso que eu digo, aqui no Brasil vai ter muito problema, assim, de enchente, Minas Gerais, Rio de Janeiro, muita água. A Pernambuco, graças a Deus, é que vem glória e vitória. Vai ser um dos melhores, segundo o boom, essas quatro cartas aqui, justamente para o nosso estado. Vai ser o ano de fartura, de trabalho, de construções, de muitas coisas, boa para o governo de Pernambuco. Vai ser o ano de futebol. Vai ser o ano de futebol.